Sem dúvidas estamos vivendo em um período de muitas expiações e tormentos. A lógica de quase tudo se foi por água abaixo. Dizem que é tempo de repensar a vida, mas será mesmo? Isso está sendo feito pelas pessoas? É de se notar que, quase em todo lugar, as pessoas estão se atacando por contradições, horas políticas, outroras sociais e, por fim, a razão sempre buscada, ninguém a possui. Discutem ego na internet, adjetivam com tanta facilidade os próprios irmãos. Abrem mão do pensar e da empatia, essa que corre risco à extinção no mundo novo, pós-pandemia. O cenário político, totalmente em colapso. Heróis caindo uns atrás dos outros. As descrenças das pessoas em sentimentos ternos aumentam gradualmente e, assim, seguimos a vida. Uns gritam, fique em casa, para pessoas que precisam sair para ganhar o próprio pão e o sustento da sua família. São condenados pelos que se dão o direito de poder ir ao supermercado de máscara, buscar a cervejinha do social do fim de semana, graças aos que desrespeitaram o eco, fique em casa. É um absurdo demitir um ministro em meio a uma pandemia, gritam alguns, que querem o impeachment de um presidente exatamente em meio a uma pandemia. E ninguém tem a solução concreta para tal cenário. Atirar pedras e desenvolver as famosas hashtags no conforto de suas casas se tornou a única solução dos intitulados entendidos e letrados da internet, que na maioria dos casos olham para o próprio umbigo sem avaliar o estreito território que andam vagando entre a sanidade e a demência. A realidade não é uma só para todos. Nunca foi. Falta empatia ao mundo. Falta amor ao próximo. Falta coerência e caráter aos que aderem o vai que cola no cadastro auxílio emergencial. Sobra gente no mundo e, no entanto, falta amor. Amor. Isso. Amor talvez seja a verdadeira cura. Talvez. Porque parece que quase ninguém mais se interessa por isso. E aí Tchau.